Boa tarde a todos, me chamo Eduardo Alves Araújo, sou professor de língua portuguesa no Centro de Ensino Médio de Itaguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal e atuo com projetos pedagógicos de língua portuguesa no Ensino Médio em Tempo Integral e PD Redação no Ensino Regular. Bem, o desafio que eu tive nesse ensino remoto foi como trabalhar a produção textual estando aí em isolamento social com os meus alunos. Eu decidi aprender e fui buscar inovar, criei um site chamado CMTN News, o nome da escola, um jornal escolar, notícias e blog de opinião e através do site comecei a trabalhar a produção textual e os artigos com os próprios alunos. O mais interessante é que o jornal criou vida, hoje é um web jornal, um jornal online com toda uma estrutura de jornal. Aqui é um detalhezinho para vocês, tem sobre notícias, projetos, artigos de opinião, ciência e tecnologia e esporte. Hoje nós temos um conselho editorial formado pelos alunos que debatem as pautas, decidem e a gente indica qual aluno vai escrever sobre qual assunto. O jornal criou vida, a própria Secretaria de Estado de Educação fez uma matéria sobre o CMTN News e por debatermos temas de relevância social, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal nós participamos do concurso de práticas inovadoras do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e fomos uma das seis escolas escolhidas como prática inovadora por debater temas de equidade de gênero e violência contra a mulher. Então, eu acredito que o jornal se enquadre bem no que vocês consideram como projeto inovador. Obrigado a todos.